Quando, diante dos seus olhos e das suas limitações, suas guerras, batalhas, te parecerem impossíveis de serem vencidas, lembre-se de quem você é filho. Você é filho, você é filha de Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando você tem fé, você tem acesso a Ele. Você ora, Ele te ouve, te responde e no tempo certo te atende, te socorre, te ajuda. Tem hora, meu irmão, tem hora, minha irmã, que a gente se limita além do normal. Não podemos ter uma fé tão vacilante assim. É preciso que a gente acredite mais, que a gente também se sinta uma pessoa capacitada para as nossas vitórias. Porque Deus olha também isso. Um espírito ousado, corajoso, porém prudente. É algo que Deus admira em nós. Eu sei que a sua batalha está grande. Parece que não termina, parece que não tem fim. Faz muitos anos que algumas coisas vêm se prolongando na sua vida. Entenebrecendo os seus dias, entristecendo o seu coração. Só que, se você tiver uma crença viva, de que em você também se manifesta o poder de Deus, não somente nas outras pessoas, tudo mudará na sua vida com muita rapidez. Sabe, eu te transmito essas mensagens como eu falo para você. Sou o testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher. Eu já me esmoreci, sim, em alguma época. Só que eu não me permiti permanecer dessa maneira. Eu já fiquei acuado. Já me aprisionei dentro de mim mesmo. Amei mais a noite com a sua escuridão do que o dia com a sua luz. Mas eu vi que aquilo estava errado. E eu lutei muito para sair dessa situação. Eu saí. Já tive uma depressão de último grau. Deus sabe o que eu passei. Só que eu falei, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou vencer essa guerra. Eu vou vencer essa batalha. E eu venci. E digo para você, as guerras na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, nunca vão se acabar. Vamos travar batalhas todos os dias, externas e internas. Mas é o que eu falei para você. Quando a gente se lembra que é filho de Deus, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, o nosso Intercessor, e que o Espírito Santo vai direcionando a nossa vida, olha, uma força nos toma, um otimismo, uma perseverança, uma vontade de seguir em frente, que olha para parar a gente, é complicado. Eu estou numa situação que só Deus me para. Quando Ele achar que eu estou fazendo alguma coisa errada, Ele vai me dar uma podada. mas diante de algo normal, que é a permissão do Senhor, que é a vontade dEle que a gente lute por aquilo e prossiga, siga em frente, o inimigo não para, a inveja não para, a cobiça não para. Ninguém bota os olhos na gente para nos derrubar, para nos vencer, não. Então, você precisa se concentrar mais em você, descobrir-se talentoso, talentosa, saber que Deus te ama, que Ele tem projeto na sua vida, e que você mesmo é um projeto de Deus, como já falei em outras mensagens, não tema, projeto de Deus não dá errado, não. Tudo que Deus demarcou na terra do seu coração, Ele vai cumprir. Ele vai estar ali com você. E é de domínio seu. É de domínio do Espírito Santo. Ninguém vai colocar o pé na terra que Deus colocou a mão para abençoar. Seu coração é terra abençoada. É terra fértil. Tem hora que a gente se concentra muito na prova, no fogo, na luta, e se esquece. De que Deus está do nosso lado e tem muitas vitórias para nos dar. Eu espero que essas poucas palavras estejam agora fazendo o bem para você. Se eu estou vencendo, por que você não vai vencer? Se outros venceram, por que nós não vamos vencer? Será que Deus faz acepção? Escolheu um para abençoar e outro para não deixar que ele vença, que ela vença? Jamais. todos temos as bênçãos de Deus. Todos fomos escolhidos para vencer. Todos fomos chamados para entrar nos céus, para vencer o mal. O convite para a salvação foi estendido a todo homem, a toda mulher. Deus nunca escolheu A ou escolheu a B para fazer isso ou fazer aquilo, ou deixar de fazer isso e deixar de fazer aquilo. vai na fé, meu irmão. Vai na fé, minha irmã. A sua vitória será muito grande. Eu já te falei e repito, ainda vou ouvir falar de você. Ainda vou conhecer a sua história de superação. vou saber que você venceu desafios grandiosos, que o inimigo te cercou, mas com a estratégia de Deus no seu coração e na sua alma, você saiu dele, você o venceu e está aí, cantando a sua vitória. Já estou profetizando. É como se eu estivesse vendo você já cantando. A sua vitória é muito grande. É promessa de Deus na sua vida. Não é a promessa do irmão Ignaldo. Quem sou eu para te prometer alguma coisa? Mas eu sou alguma coisa para te dizer. Eu sou um instrumento do Senhor para te passar essa mensagem, essa profecia. Você já venceu. Você é mais que um vencedor. é mais que uma vencedora por Cristo Jesus. Aquele que te lavou, que justificou a sua vida, que te salvou, que escreveu seu nome no livro da vida lá nos céus. Fique em paz. Seu tempo de cantar está chegando. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém.